a gente tá no lugar imperial e praia Jesus tava olhando e começou a impensar o impensador grande que vence a isso ação sangra olha o meu mas Jesus tá dizendo é pai se for possível a gente o poxa as vó 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 O que o amor é só, o que o amor é de uma manhã, o que o amor é de uma manhã. Não é pra desistir, é pra continuar, não é pra desistir, é pra continuar. Não é pra ser uma manhã, não é pra ser uma manhã. É o que a gente já, é o que a gente já tem, é o que a gente já tem que fazer. E o que é a gente já está em um lugar de ver se você não tem que ficar. A banda, encerrei. Obrigado. A estrela, ela aparece à noite. Só que tem um detalhe com uma estrela aqui na rua pra casa. Olha o que é a estrela. A estrela nunca foi assim, ó. Vou arrebentar com a boca do balão, vai me apagiar. Olha a estrela. Quando o sol aparece, ela é desabra. Quem é o sol? Apocalipse disse que Jesus era o sol da justiça, o sol da manhã. É resplandecente, estrela da manhã. Ele é o sol da justiça e a estrela da manhã. Jesus era o sol da manhã. Então, quando o sol aparece, a estrela faz o quê? Some. Porque a glória não é para a estrela. A glória é para o sol. A glória é para o sol. A glória é para o sol. Quando o sol não aparece, a estrela diz que ele chegou. Vamos adorar a quem chegou. O batista disse assim Quando alguém falou pra ele assim Aquele que tu batizasse Tá fazendo um batismo no que tu Ele olhou para ele e disse assim É necessário Que ele E que eu E que eu E que eu É necessário Que ele apareça E que eu E que eu As estrelas Brilham quando o sol não chega Mas quando o sol chega A estrela Brilham quando o sol não chega Ao sol E que eu A estrela Obrigado Eu não sei se eu contei já isso aqui Mas eu tenho que contar Se contei com vontade não Eu tava numa prova Uma prova Perível Isso foi do ano de ser apaixonado A prova era do meu grande varal Que eu morava de alugar na casa De favor na casa do meu soco E um dia eu peguei um violão Que eu toco Eu comecei tocando Na igreja Toda primeira vez Sem pedaço de casa Desempregado Com dor Com dor Com dor Com meu filho Mas não Mas é uma velha Que menina Minha esposa Mora na casa do sol Eu falei Por céu Deus Para que eu vim Aí eu peguei Eu falei Me lembro Eu comecei a cantar assim Que é vitória Vai chorando Gêmeo e estoura Que é vitória Vai chorando Gêmeo e estoura Levante a mão Receba a bênção Nessa hora É só pedir Vai chorando Gêmeo e estoura Eu comecei a cantar assim A lágrima Descendo lá Tanto os olhos E ele meia mental Tá de chorar E eu chorando E tentando assim Minha lágrima Caiu Aí eu disse Filho Olha para os céus Como disse Porque eu estou pregando Eu olhei para cima Gabriel Quando eu olhei para cima Eu vi uma lua Muito grande Era tempo de lua Cheia E eu disse Continua olhando Para a lua Tá vendo Eu disse Tô Continua olhando E eu olhando E eu olhando Eu vi uma lua escura Velho Começou a tapar O brilho da lua E a lua Que estava por meio Estava brilhando Não brilhava mais Porque aquela lua escura Tomou conta De todo o brilho Daquela lua E Deus disse Continua olhando Olhando E eu olhando Aquela lua Eu disse Deus Caio Eu disse Calma De repente Eu senti Uma brisa E eu percebi Um vento Sobrar E o vento Começou a sobrar Na nuve E o vento Começou a tirar A nuve Da frente Da lua E a nuve escura Que estava Impedindo A lua De brilhar Estava saindo Da frente Porque o vento Estava soprando E a lua Começou a aparecer Seu brilho De novo Aleluia E Deus Para mim Que é nessa Eu disse Não Então eu vou te explicar Eu disse Para meu povo E para ti também Que a lua É você E a minha igreja Que a nuve São os problemas E as mudas Que vem Para ofuscar E dar palpino Da minha glória Que está no meio Da minha casa Aleluia Mas palma Mas palma Para mim Que quando As dúvidas Do diabo Vim tentar E pedir o brilho Da minha glória Na vida Da minha estrela É vossa Para o vento Do Espírito Soberano Aleluia Deus me disse Esse vento É o Espírito Santo Que eu não vou deixar Nem uma luz negra Impedir a minha estrela De brilha A minha luva De brilha Aí eu continuo Eu olhando Os lábados Descendo Entendo o recado Aí foi Ele tocou Eu não entendi Eu não entendi Mas eu entendi Mas morreu E Deus disse Você sabe Por que é que a lua Brilha Falei não A lua Não tem brilho A lua Só brilha Por causa Do reflexo Do Eu sou Quem eu sou Quem tem Jesus Vai começar A brilhar Eu sou a brilha 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 Posso pedir para ele estar de pé? Fique de pé Aleluia Eu estou aqui na direção da minha pastora Eu sou a brilha As minhas pastas Estão Ela queimando Minha vida Ela queimando Ela queimando Eu aprendi a ser submisso Sub É embaixo E nisso É uma missão Submissão Sobre uma Missão Não é Ah eu vou me humilhar Não Você está fazendo submissão Submissão Sobre uma missão Embaixo tem uma Ordem Missão De Deus Isso é submissão Tem muita história Que eu já tenho pela frente Qualquer dia Que você me chamar novo aqui Vou contar o que aconteceu comigo No Brasil Meu Brasil Principalmente na área Maraim 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 Eu vou falar de ferro em moço E aí O navio Do outro lado Eu já saquei Meu Deus Deu uma visão De aquele navio Que eu fiquei todo Descobretado Pra falar A igreja Eu já lhe Deu O navio De um navio De um carroça De pé Pra fazer O homem de Deus Escute Tem alguém Afastado Que nunca foi crente Ou que se afastou Pra eu conhecer você de longe Conhecer você de longe Quero conhecer você Tem alguém Não tem medo não Só quero conhecer você Você fica aí Meu irmão No lugar Pode ficar aí Só quero saber Se você está aqui Na igreja Porque eu quero Só olhar pra você E dizer o quanto Nós te amamos Se tiver alguém aqui Afastado Do evangelho Já foi Aí Você Você Não acredito O brilho está aí A estrela Quer brilha E você ainda brilha É a estrela De Deus aí Se apagou não E quem não se apaga Um dia tem que vir brilhando E você nasceu Pra brilhar Independente das circunstâncias Você nasceu Pra brilhar Agora só Como Jesus Jovem Em cima de você Mas para o Padre Deus Vem brilhar com Jesus Porque ele te ama Vem brilhar com Jesus Porque ele te ama Vem brilhar com Jesus Porque ele Isso Venha 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 Vem 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 Eu fui chamada Não tem como Ficar longe Desse portão Eu nunca nem sabia Se alguém Fonde da pregação Veja de gostar Eu fui chamada Para salvar As vidas E como eu não Vai sofrer Tá aqui Nasceu pra brilhar As coisas Tentaram Percar o brilho Da glória De Deus A tua vida Tentaram Ofuscar O que Deus Tem pro dia Mas Deus Te trouxe aqui Pra te dizer Que tu ainda É uma estrela Das cultas Independente Da circunstância De quem acredita Ou deve De quem acreditar Deixa eu falar Uma coisa aqui Pra tu Enquanto O mundo Se na terra Não acredita Os céus Ainda Acredita Os céus Ainda Acredita Os céus Ainda Acredita O glória Eita glória Aleluia Eita glória Eita glória Eita glória Amor 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 Você não consegue brilhar pela causa de Jesus É, mandor a mamãe 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 E vai lá vai as cores E vai lá vai na gaspulha E vai lá vai Ei, papapá Ei, papapá Você sabia, irmão? Aqui, dois lados Ai, ô, meu Deus Que quando alguém faz assim É, ou faz assim, ó Quando alguém faz assim Sabe quem segura na mão dele? Não, 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 não Nem mandor a mamãe Nem mandora na bathroom Porque a milagre vem Quando você faz assim Quando alguém começou a fumar Ele fez assim Ou assim Aí quando alguém começou a fumar Ele fez assim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eita, glória, 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 glória Glória, 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 glória Desculpa, a salvação é individual Ninguém salva ninguém Mas a gente tem que guiar as pessoas para a salvação É estranho E eu estou aqui só para isso Eu só vim te mostrar os resultados da tua vitória Agora você quer que você abraça essa vitória se você quiser Tá bom? Vamos parar por ela Vamos parar? Ninguém mais? Quer vir? Com força, com fé Sem medo de ser feliz Senhora, Pai Em nome de Jesus Apresentamos isso Essa estrela que está brilhando aqui agora Tem muitas outras estrelas aqui que brilham Que tem que brilhar e não quer Sabe que o dia deles era hoje Estão desperdiçando um momento E tem oportunidade E tem oportunidade às vezes Às vezes Mas quando eu terminar essa oração Eu quero pedir que o Senhor toque no coração deles Ele manda o face e decumumam a ser Que ele diga Senhor eu quero, 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 eu quero você Glória a Deus 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 Eu já estava conversando com o pastor Eu falei pra ele Se você pudesse Eu vou ficar uma semana Falei pra Irmã Silva Eu vou ficar uma semana Só pra ver o pastor falando Porque é só aprendizado A gente foi tomar café E daí a gente foi convosco E aí a gente começou a falar Sobre Jesus Porque o povo de Deus é assim É só sobre Jesus Que a gente tem pra falar Quando ensina bem E aí eu falei pra ele Uma coisa linda que vem O Senhor usa o Senhor Prazer em vidas Prazer pra Jesus Prazer em torno Esse grande Mais uma vez que você está orando Eu sugiro que eu quero Através que eu posso tocar Mais uma vez Assim eu fiz um convite Ele veio naquela vez aqui Eu logo já convidei Com o gás do gás E ele aceitou Né? Digo pra sua esposa Irmã Silva Na bênção de Deus E assim como eu disse ontem Eu já falei Lá com ele O pastor é sábio e domínio O pastor Não, mas eu vou Não, pastor Eu quero o senhor Sábio e domínio É, mas então Eu também Em nome de Jesus Que a igreja continue E eu quero esse Sérgio de Deus Que ele venha Hoje em dia Eu estou tomando a direção Do Senhor Lembrando que amanhã Temos escola bíblica Às 18h30 Conto com a presença de todos Tá bom? Os visitantes também quiserem vir A gente está aprendendo Sobre fé Temos aprendido bastante Os senhores te falaram Grandemente aqui Nessa escola bíblica Terça-feira Temos um dia De doutrina Vamos ao presença de todos E quinta-feira Vamos estar aqui Novamente Às 19h Ruta de oração Isso é assim Que eu quero dizer Jesus Eu quero te agradecer Pela tua presença Pelo teu poder Senhor Por tudo que o Senhor Falou aqui esta noite Eu sou grato a ti Já te agradeço Pai Obrigado Meu Deus Pela vida A viagem deles Amanhã A gente mora pra casa Protegendo os teus filhos Pai Também cuida do Gabriel Senhor Que também está aqui conosco Através de um convite O Senhor Continue usando E capacitando Teu filho amado Pai Senhor Tomando a igreja Tomando o teu corpo Que o Senhor Continue sustentando Que o Senhor Me dá uma semana De vitória De bênção Sobre cada um Que aqui esteve Esta noite Pai Assim eu te apresento O teu povo E peço Conduza Senhor Os teus filhos Amados De volta Pra sua casa Protegido E guardado Por ti Em nome de Jesus Amém Que os irmãos Temos A graça Que o nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja com todo o povo E o povo de Deus Diz Amém Amém